E aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Braza novamente com mais um cavaquinho meu Esse aqui é o terceiro modelo de cavaquinho meu Beleza? Fabricado aqui A pronta entrega, esse aqui é o caixa de 5 Eu tenho ele acústico, esse aqui tá acústico, tenho ele elétrico E tenho ele com a captação ativa aqui Com afinador aqui, beleza galera? Cavaquinho, se liga aí totalmente em mogno Beleza? Som legal do cavaquinho aí, se liga aí Acabamento bonitão, zero bala Quem comprar esse cavaquinho aqui Só mandar o whatsapp pra mim aí O meu whatsapp é 9472-82488 9472-82488 E é o seguinte, esse cavaquinho aqui tá na internet Hoje é dia 30 do 9 Tá fazendo essa promoção aqui pros 5 primeiros Que comprar esse cavaquinho aqui Vai pagar somente 300 reais 300 reais para os 5 primeiros, beleza galera? E aí você, com depósito na minha conta Diretamente na minha conta, beleza? Manda o whatsapp pra mim, manda o e-mail Emerson Brasa Arroba gmail.com Pra tá comprando esse instrumento aí E quem quiser pagar aí o preço normal Tem lá no site o preço normal E vou tá dando 3 cursos de brinde também 3 cursos de cavaquinho de brinde, beleza? Agora se liga no som do cavaquinho Cavaquinho super leve, legal aí ó Som legal do cavaquinho Todas as cordas Som legal Aí ó Se liga no detalhe, beleza? Muito bonito Som legal desse cavaquinho aqui, beleza galera? Entra aí, meu whatsapp é 947282488 E-mail Meu site EmersonBrasaMusic.com.br Valeu, valeu Tchau